Com meu jeito sedutor Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar, juro Namorar na beira-mar Sob o sol e o ar Se de veloz o meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar, juro Namorar na beira-mar Sob o sol e o luar Se de veloz o meu amor Juntos vamos caminhar No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração nos gritos com sítio e veloz o batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Se de veloz o meu amor Se de veloz o meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar, juro Namorar na beira-mar Sob o sol e o luar Se de veloz o meu amor Juntos vamos caminhar No alto de uma praia de areias douradas Aquele borracha de sombra prateada Seu coração aos gritos por sítio e veloz o batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Se de veloz o meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro namorar na beira-mar Sob o sol e o luar Cadeira meu amor Juntos vamos caminhar No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração aos gritos por sítio e veloz o batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Sítio e veloz o meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro namorar na beira-mar Sob o sol e o luar Se de veloz o meu amor Juntos vamos caminhar No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração aos gritos por sítio e veloz o batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Sítio e veloz o meu amor Eu te quero aqui Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro Juro namorar na beira-mar Sob o sol e o luar Cadeira Cadeira meu amor Juro Juro namorar na beira-mar 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 Sob o sol Todo dia uma tentativa Juro namorar na beira-mar Juro namorar na beira-mar Juro namorar na beira-mar Juro namorar na beira-mar E eu voar Cid veloso meu amor Juntos vamos caminhar No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração aos gritos por sítio e veloz o batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Se de veloz o meu amor, eu te quero aqui Com meu jeito sedutor, eu vou te conquistar Juro, na hora, na beira, o mar sob o sol e o luar Se de veloz o meu amor, juntos vamos caminhar Se de veloz o meu amor, eu te quero aqui Com meu jeito sedutor, eu vou te conquistar Juro, na hora, na beira, o mar sob o sol e o luar Se de veloz o meu amor, juntos vamos caminhar Se de veloz o meu amor, juntos vamos caminhar Se de veloz o meu amor, juntos vamos caminhar Se de veloz o meu amor, juntos vamos caminhar Se de veloz o meu amor, juntos vamos caminhar